Eita cuzão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no Whatsapp, PS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu cuzão Fala aí pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo pra vocês, galera Essa vez aqui estamos no Point Blank, cara, mais um vídeo de Point Blank E dessa vez aqui, estamos numa Red Rock com essa AUG com silenciador, a AUG Midnight, que é a AUG com silenciador E vamos testar ela, ela não muda nada também na F-Tech, nas especificações Mas eu creio que ela tem uma precisão bem melhor do que a AUG normal Por conta do silenciador, que melhora a precisão da arma Então vamos que vamos aqui, a gente já vai rushando aqui Já vai diminuir mais um HS aqui, mais outro HS aqui E vamos que vamos, já estamos 3 aqui Já foram 3 kills, 3 HS e eu tenho quase certeza que a precisão dessa arma é bem melhor do que a outra Vamos lá, vamos nesse mapa que eu não curto, eu não gosto desse mapa, cara Eu não gosto de Red Rock Mas é o que tem aqui pra hoje Já damos mais um HS aqui E o cara tá lagadão Nossa, o cara tá lagadão, mano Isso é louro E já vamos rushando aqui O bagulho tem que ser full HS O cara já passou Leve a maldita irmã de costa, clã E vamos que vamos, salve de hoje seu viado É nóis, Kimo Reg, não sei o que Eu tô entrando em salas aleatórias aqui no jogo Eu não tô entrando em uma sala específica Então a gente vai que vai aqui mesmo O bagulho é doido mesmo A gente já usa o Magic aqui mesmo A gente é fusão também E o cara tá trepado aqui no mapa Já prego mais um H Nossa senhora, mano Os caras tão bolados aqui, mano Os caras da Red Rock são bolados Estamos 6 barra 3 Já vamos aqui, vamos aqui, ó Mais um HSzinho ali maroto Já deve ter mais um aqui, ó Vamos meter o pre-fire aqui Eu não gosto de dar pre-fire Mas esse mapa é full pre-fire, né, mano Então a gente não pode meio que escapar Do full pre-fire aqui Já pegou um... Ai, meu Deus, como assim, mano? O cara sem cabeça, clã Vamos lá, vamos lá, mano Tem um cara do SST ali, ó Moleque zica mesmo Salve, Joshua É nóis, mano Tem um aqui, já foi também O cara já tá rushando aqui Vamos lá, caralho Domina essa porra toda aí, moleque É tudo nosso Tem um cara aqui, ó Vou morrer na Kunai, hein Nossa, na Kunai Na Kunai pro vídeo ficar bonito Na Kunai Não pode chorar, não Não pode chorar Foi na Kunai, foi jogada Foi honestamente Vamos lá, caralho Fica aí, mano Marca cruzado aqui Fica aí Cruzado Matou meu pato porque... Não! Ah, mano Ah, nossa, última bala Ah, caralho Desanima, cara Quando você vai no cara, tá ligado? Quando você mira na cabeça E dá aquele helmet, mano Dá uma desanimada do caralho Ah, caralho Tava na esteira Vamos lá, vamos lá, clã Vamos, time Vamos, time Vamos lá, caralho Estamos... 11 barra 6 Fregzinho Mais ou menos Mais pra menos Do que pra mais Tem um cara ali Que eu tô ligado Já tomou na cabeça Já vamos por aqui, ó O cara caiu aqui também Já foi também E aqui Mais aqui também Tem um vindo aqui, ó Ah, caralho, mano O cara peitou bonito agora Vamos lá 13 barra 7 Dá pra gente melhorar esse frag aí Vamos melhorar agora esse frag Vamos lá, caralho Vamos lá, caralho Com a AUG do capirotinho Cara, mas o problema É que eu não gosto desse mapa, mano Prefiro muito mais a... Station, mano Station é bem mais OP Ah, como assim, velho? Tava cheio de caralho, mano Por que o cara só matou eu, Bergui? Preconceito Isso é acricismo Racismo com acris Caralho Nossa, meu time dominou aqui tudo, mano Tá tudo dominado aqui pelo meu time, velho Ai, meu Deus Tem que peitar, né, Bergui? Tem que peitar porque não precisa dar Helmet Tem um cara aqui, ó Caralho Vamos lá, clã 17 barra 9 Fragzinho Mais pra menos Não tá tão bom, mano Mas é o que entra hoje, né, clã A gente pelo menos tá matando Pelo menos nada é positivo, né 17 barra 10 E foram... Eu acho que eu peitei só uma vez, mano Eu peitei só uma... Foi só uma bala peitada O resto tudo foi full HS Vamos tentar ficar em primeiro aqui, clã Nossa, como assim, mano? Foi quase um first shot de HS, mano Mais um HS Ai, caralho Ai, caralho Vamos lá, vamos lá Vamos passar esse cara aí Vamos passar esse donkai aí O cara falou Só mata costa Como assim, mano? Que mata costa do que, cara? De frente você toma, cuzão Vamos lá, caralho Vamos lá, clã É full HS, clã Ai, meu Deus, cara Tem um cara de sniper, mano Cara, que sniper não é de rock, mano Mas boa lá, cara Os caras aqui é full pre... Os bagulho aqui é full pre-fire mesmo, cara Cara, eu não tô brincando mesmo Ai, caralho Fafou Mais um ali, ó Boa, moleque Estarralfado Caralho, mano É 3D do cara Vamos lá, vamos passar esse cara, cara Vamos passar esse donkai cry aí Don't cry aí Ah, peitei mais um HS mais um Cara, veio da costa Beleza, mano O cara vai na nossa base Volta E vocês não matam, né? Beleza, moleque Beleza, moleque Onde tem? Meu Deus Não, cara Não me caga, cara Dão 23 barra 5 Vamos lá Ah, mano 3 barra 15 já, mano Será que tá muito ruim, mano? Pula aqui, caralho Onde é os caras? Meu Deus, mano Toma HS Não tá arrumado Ai, caralho Vamos lá 24 16, mano Tá bom não, mano Também não tá tão ruim não, né? É, tá mais ou menos O cara tá mais pra mais Mais pra menos Vamos que vamos Vamos rushando aqui de novo Os caras tão tudo na base Os caras tão saem da base Ah, meu Deus Snipe de novo Snipe na Red Rock É uma delícia, cara É como se o cara mais Snipe da Red Rock É pegar um Snipe Ficar na base Matando os caras, mano Vamos que vamos Tipo, naezinha aqui Fatiou, passou Não tem Cadê os caras, mano? Cadê os caras, velho? Fica aí, fica aí Vamos, cara cruzado Cruzadinho, cruzadinho aqui, ó Pegamos um aqui já Opa Mais um ali Era base, era um base Os caras não são da base, mano Nossa, o cara tá matando tudo aqui, velho No Cry, tá matando todo mundo Mas a minha meta É passar um No Cry, cara Então vamos que vamos, moleque Vai lá Fatiou, passou Mais uma HS Ai, caraca, mano Vai dar mais outra HS ali Mas só que a mira, né A mira deu uma subzinha E não deu pra dar uma HS Vamos que vamos Tamo com um fragzinho Já melhoramos um pouquinho Nosso frag E vamos por aqui Nessa Kunai, ó Prefile de Kunai Prefile de Kunai Erou Mais um Ah, caralho, mano Eu fiquei pensando Se eu jogava Kunai nele Ou se eu pegava algo E acabei falecendo, né Não matei nenhum dos dois Galera, lembrando, cara Que se você curte o canal E quer apoiar o canal Tem algo que pode ser Um apoiador do canal Mais um HS aqui E você ajuda bastante Ser um apoiador do canal E com isso Ajuda o canal financeiramente Pra fazer É, pra continuar com os vídeos Também Continuar com E equipar Fazendo aí Um sorteio pra galera E sorteio de cupom E isso Ajuda pra caramba Quem quiser Ser um apoiador do canal Também tem algumas vantagens Apoia o canal Com um valor específico Que tem lá Você pode participar Do grupo Do WhatsApp Grupo do Facebook E é nóis, galera Valeu Quem tá apoiando o canal Tem algumas galera Que tá gerando boleto Mas não tá apagando E isso é foda pra caralho Então galera Se você não for Pagar o boleto Que fizeram lá no site Você por favor Não Não crie lá o boleto Porque isso Fica mó foda Lá pro site Pra mim também Então Só cria o boleto Que eu vou pagar Caralho E vamos que vamos aqui Já foi 3 HS Zinho aqui Fuzinho HS E caralho moleque Caralho Que bom Passamos O No Cry E vamos lá Nossa meta é passar o No Cry Conseguiu passar o No Cry Vamos lá O No Cry Só fica na base do pre-fire Opa Mais um aqui Toma Nossa Que bala O cara entrou ali Tomou uma bala Que nem era dele Mais um aqui Ai caralho Do lado Mano Caralho Agora os caras Estão avançando Vamos lá Deixa os caras Não deixa os caras Dominar a área Não Se os caras Dominar a área Fica doido Nossa Que bala Que bala Foi essa Mano Acho que o cara Nem viu Da onde Que tomou Vamos lá Time Vamos Cara Eu tô gostando Bastante Essa AUG Eu acho que Ela tem uma precisão Boa É como se Tipo É um MCS Que dá menos Helmet Basicamente Isso Essa AUG Uma MCS Que dá menos Helmet E a taxa de disparo Eu também tô achando Bem mais rápida Do que a Sem o silenciador A taxa de disparo Parece que fica mais alta Mas eu acho que não Acho que é só impressão Minha mesmo E fica tipo Uma Pio Pio mesmo Vamos lá Nossa mano Como assim Olha esse cara Olha esse snipe Maledito Não sai da base Passou Mais um aqui Ai ai Nossa mano O cara pegou o time no pescoço Velho Guarda que foi na cabeça Vamo time Vamo time Vamo time Tem um cara aqui Eu acho Maldito Nossa quase que eu morro ainda Mais um aqui Beleza Errei tudo Ai caralho Nossa peguei o cara de lado Errei todas as balas Que eu podia errar no cara E acabou a partida Que lá Ficamos aí com um fragzinho Mais ou menos Nem vi o frag direito Quem viu o frag Comenta aí no vídeo Porque eu nem deu pra ver O frag direito Mas ficou um fragzinho positivo Da hora A gente conseguiu passar O no cry Que era o nosso objetivo Fui que cara da sala Não sei por que Mas tudo bem Vamo que vamo É nóis Valeu Falou Um abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau Tchau